Música 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 Eu dei minha vida por você, meu amor! Oi pessoal Não, 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 não É que a gente tá falando aqui sobre a história do Peninha Tem uma botinha de joelhinho Alexandre Aleandro, Aleandro Cantando a mim, cantando a mim Aleandro Eita porra Que susto Vem cá E aí galera Nossa Menora que fala Parece um monte de zumbi Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Mano Cadê o respal Aqui Vocês vão ficar a vida toda Trago Jo Troca Cure Da equipe Manicure Caí Caí eu nunca vai ver essa porta eu fechei a porta na cara dele você trancou em mim minha avó que fala isso sua maçã vou xingar a palavra fruta estamos melanciados não, não saia porque você vai sair, ele já saiu já saiu alexandri foi guarda ele cheguei e aí mano e aí e aí isso é um labirinto um labirinto e aí e aí e aí corre alexandri alex vem vim alexandri vem aqui vem 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 Obrigado, meu irmão. Não, não, não! Não atira, vai no muro, vai no muro, para não chamar os outros. Para não chamar quem, eles dão um respawn atrás de você. Oito. Meu Deus! Oito. 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 Não tem nada Não tem nada Morrer Não tem nada Meu Deus! Você foi pro lugar errado! Ai ai ai! Agora sim! Você vai morrer! Eita! Oi! Meu Deus! Agora vai! É, agora vai! Bota-se! Tem que ir lá! Tem que ir lá! Pronto pessoal! É... A dificuldade agora está em casa do alto! A dificuldade agora está em casa do alto! Valeu! Só seja mais fácil! Valeu! Só seja mais fácil! Tchau! Caralho mano! Pelo amor de Deus! Está muito ruim! Eu estou a casa de vocês! Eu estou a casa de todos! Cadê todo mundo? Cadê vocês pessoal? Eu estou sozinho! Socorro! Socorro! Do que? Deve ter brilhado! Do que? Caralho, não corre, não. Me help. Corre, corre, corre. Tô correndo mais rápido que eu possuo. Eu me sacrifiquei, corre. Vocês me deixaram lá fora? Eu quero biscoito, biscoito. Eu quero biscoito. Beleza. Eu tô com a família, eu tô com a família. Beleza. Eu não, eu vou sair aqui, galera. Falou. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Tá todo mundo com vida vermelha? Vai, eu tô com a minha palma. Não consigo. Como é que corre? Aqui tem vida, vem e pega a vida, não. Não. Não vai dar tempo. Caralho, não morre. Não morre, não morre. Ai, eu tô lá. Ai, eu tô lá. Oh, yeah, bitch. É. Eu tô lá, mano, veita. Eu tô mito leeto, mano. Vão knowi. Coloca ali. Ali, viva, 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 viva! A parte da partida é troca de... Ah, vai tomar no chão. O chão ficou do lado, ó. Caraca, velho. Parece um monte de zumbi ali, velho. É, mano. O jogo é confuso. Vou jogar uma fremite. Vamos, Rick. Rick... De freitas. Vamos, Rick. Vai, Rick, filho da puta, vai logo! Caraca. Aí, aí. Vamos, Rick. Zumbi atrás, hein, galera. Em que sentido? E a demora? Pessoa, pessoa, pessoa. Tô chegando. Demora! Demora! Eu vou avançando. Só corre, só corre. Tá... Certo! Espera aí, cara. Vou plantar. Eu quero ficar mais um pouco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu me confundo. O que é isso, rapaz? Fica a merda, deixa a minha torre calar A bomba Já aprontou a bomba, já Não cura nada Isso, não cura nada Joga que é nada, amigo Abre Abre Eu não sei, pra abrir Pra abrir, então você vai morrer Morreu Tudo bugado Tudo bugado Agora vai, agora vai Aqui, aqui, aqui tem que ser rápido Agora, já tô atrás de você Em que sentido? Carinhamento da folha Rápido aqui Consegui passar Oi? Isso, Fabito Fabito Conseguimos, deixa que eles estão aqui para baixo Estamos falsos Atucidos Me deixe Peguei um mal soo Peraí Ficou Peguei mal soo Vai acabar logo Joga do céu da puta Fui Agora vai demorar para carregar o outro mapa. Vou tirar um servidor. Caralho, irmão! Quem vai entrar nesse vídeo? Quem entra? Estou procurado. Morri! Que alegria! Volta! Simba! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Ah, esse negócio de morrer é muito maneiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.